Salve rapaziada, trazendo o segundo vídeo aí da parte 2 do CVC contra o Beds aí, certo? O Sniper ia trazer a terceira parte, mas não consigo gravar, é isso aí. Deixe seu like, tamo junto, Usaf domina. O Sniper O Sniper ia trazer a terceira parte, mas não consigo gravar, é isso aí. O Sniper ia trazer a terceira parte, mas não consigo gravar, é isso aí. O Sniper ia trazer a terceira parte, mas não consigo gravar, é isso aí. O Sniper ia trazer a terceira parte, mas não consigo gravar. O Sniper ia trazer a terceira parte, mas não consigo gravar. O Sniper ia trazer a terceira parte, mas não consigo gravar. E o Sniper ia trazer a terceira parte, mas não consigo gravar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.